O Pedro não tá me entendendo É melhor eu falar com ele Eu tentei bastante, mas eu realmente não sei O que eu vou fazer pra Fazer ele voltar ao normal e ser humano É melhor eu desistir disso Mesmo com Algumas coisas do experimento Daquele cara maluco Eu ainda não consegui Mas fazer o que? Eu vou falar com ele Vai tudo ser Por que tem polícia na minha porta? O que que tá acontecendo? Ai meu Deus Ai senhora policial, eu acho que é essa casa aqui mesmo Meu Deus, meu Deus É Ora, ora, ora O que temos aqui? Vejo que você Minha ex-aprendiz Está degustando sua vida Junto com aquele experimento mal sucedido Eu nunca nem vi ele Eu não sei do que você tá falando Ah, você nunca nem viu ele, né? Você acha que eu tenho Alzheimer por acaso? Você me acha que eu tenho 80 anos de idade? Como assim? Olha, você Senhorita, você roubou o meu experimento Não E você será presa E seus direitos como cientista serão confiscados por mim? O que? Não, 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 não Isso não pode acontecer Eu não fiz nada demais Sério, eu juro, eu juro Ah, você não fez nada demais, é? Ai, não Você será Não, não Não, não Presa Eu não quero ser presa, eu não quero ser presa Por favor Olha, eu só invadi seu laboratório Roubei uns experimentos e roubei o seu experimento Ah, mas Mas Pois é, né? Você disse que não tinha roubado Olha como é que é mentirosa Não, mas E eu ainda te chamei de parceira Não, mas Não, desculpa Horrível Horrível Tá bom, tá bom Eu já entro no carro Ai, meu Deus O que que tá acontecendo? Como estão os batimentos cardíacos dela? Os batimentos cardíacos dela estão em cena, doutor Muito bom, muito bom A minha A minha criação Ela vive Ela vive Estás bem? Tá tudo bem contigo? Acabei me empolgando um pouquinho Ah, entendi, entendi Pode Você pode dar o choque de Para acordar ela, por favor? Claro O choque será dado em 3, 2, 1 E prontinho Ui Ui Que isso? Olha isso Você está vendo? Você está vendo? Veja, veja, veja A minha criação Ela está viva Minha criação está viva É pra comemorar? Não Não Ah, tá Eu sou o seu pai Você não é nada, não Eu não sou nada Fica pra lá Claro Eu sou o seu criador Ah, ok Prazer Portanto, você obedece a mim Tá bom Eu também obedeço a ele Nós duas obedecemos a ele Exatamente Mas você é de um jeito diferente Mas ela É De veras Poderosa Ela é muito linda Muito linda? Sim Um híbrido muito belo Com duas orelhas de lobo Com duas tipos de Sim Continua sendo Uma humana, não? Mas por que você está imitando Meu estilo de falar? Não, Pedro Perdoa Você vai ser demitida, hein? Não, não, Pedro É o seguinte Minha criação Você agora Como você acabou de acordar Eu quero testar os seus poderes Tá bom Tá bom Mas o que está acontecendo? Que coisa estranha Eu tenho um asas Eu deveria ter isso mesmo Tu és um híbrido Ah, sim Você é meio Metade Você é uma mistura De todos os animais possíveis Exatamente Minha criação Exatamente Que confusa Eu sinto que já vi Alguma coisa assim antes Mas eu não lembro Não, não vi nada Isso aí é apenas coisa Da sua cabecinha Confusão mental é normal Sabe? Quando eu venho aqui Com uma criação híbrida Eu tenho bons momentos De lembrança Por que quebrou isso? É, foi eu Pois é Ela deixou cair Uma bola de gude ali Acabou quebrando a vida Uma bola de gude muito grande Me parece familiar também É porque Lógos laboratórios São todos iguais Eu vou demitir você Não, não Desculpa É o seguinte Você agora vai testar Os seus poderes E nos mostrar O quão poderosa você é Ah, tá bom Tá bom Eu posso fazer isso Ah Deixa eu ver Ah Eu realmente consigo voar Que da hora É Tu tem asas Sim, você tem asas É pra voar Não é pra ficar no chão Ah, eu sei Relaxa Ah, deixa eu ver Eu tenho isso aqui Não, mas eu acho que você deveria ter um alvo fixo Pode testar nela ali O quê? É mim? Ah 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 Não, ela é muito poderosa Ah Eu lembro que já vi tudo isso antes Ai Eu tô me sentindo muito confusa Eu vou ganhar Eu tenho certeza que eu conheço você Não, você não me conhece Eu não conheço ela Eu como seu criador Eu ordeno que não me conheçam Prazer, eu sou a Pimpolha Vim de Europa Tem alguma coisa muito estranha nesse lugar Não tem nada Eu como seu criador Eu mando você Mando conhecer Ah Ah, você Vocês Vocês O que vocês fizeram com ela? Eu não fiz nada Foi ele Foi ele Nós não fizemos nada Apenas melhoramos Vocês fizeram a mesma coisa Que fizeram comigo Não era pra ter feito isso Eu não sei que você é Eu sou o Pedro, Mica Eu nem sei o que você é Criação É verdade Eu lembro É verdade Eu ordeno você Não lembrar disso Ai, vocês estão ferrados Ai, ai Pessoa, Miciô Pessoa, Miciô Pessoa, Miciô Ah, vocês dois estão ferrados Miciô, Miciô Calma aí, calma aí Vocês dois estão ferrados Por que ela fugiu então e deixou Hein? Hein? Você É o seguinte Você é um cientista maluco Doido da cabeça Que não pode fazer isso com os humanos Piu Eu não sou Ai Eu não sou louco coisa nenhuma Você que não aceitou A pernilha da minha criação Você é maluco? Vambora, vambora Eu falei Que eu souber que você tinha visto isso Ele tá fugindo Ai, ai, ai Ah, não Eu vou atrás dele Ele não vai fazer mais isso Estou virando Ai Eu vou te fazer o laboratório inteiro Deixa eu tentar Parem, minha criação Aqui é a sua casa Aqui é a minha casa Minha casa é junto com a Mica O que? Ah, sua casa é junto com a Mica Vocês apenas precisam aceitar A bela aparência que ficaram E você quebrou meus óculos Quebrei Ah, é? Você quebrou meus óculos Eu vou quebrar vocês também Eu vou quebrar O que é nessa parede? Pedro, vem cá Por que? Vamos tacar eles juntos A gente é mais forte juntos Cadê você? Tá aqui, tá aqui embaixo Assistente, recuar Recuar Recuar, coisa nenhuma Vai, acertar eles juntos Ai, vamos lá Tempestade 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 Vamos acabar com todos eles Recuar, coisa nenhuma Vocês não vão correr da gente Eu vou ganhar um aumento, chefe Ah, como vai ganhar um aumento? Ai, toma Ai, toma essa Eles estão correndo Vai, vai, acerta eles Isso Ai, vocês Vocês são precisas de novo Vão lá Eu acabo com vocês Ai, você tá louco Tempestade Aí, onde é que eu? Você falta a arma do outro Vem cá, vem cá Você não vai correr Perdoa Eu era meu chefe Eu não queria fazê-lo isso Ah, mas você Agora tá ferrada Perdoa, perdoa Ela é muito menor Me deixa, pai Eu acho que ela desistiu já É, acho que ela já fugiu bastante Mas aí Mica, tá tudo bem? Não era pra ter feito isso com você Olha o que eles fizeram Eles fizeram mais coisa que eu E, 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 e você 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 agora tem partes De outros animais Ai, eu não queria que isso Conseguiu ver com você Eu não sei o que aconteceu direito Eu lembro de alguma coisa De eu ter sido presa E foi ele que me prendeu E aí eu vou poder ir lá Olha que diferença É os olhos Seus olhos são azuis e vermelhos O meu é vermelho e amarelo É que um dos seus olhos ficou amarelo Um dos meus olhos ficaram azuis É, vermelhos Caraca Tá É, eu Eu, eu Eu sinto muito Foi culpa minha Não foi culpa sua É culpa minha É culpa minha É culpa minha Fui eu que invadiu o laboratório Naquele dia, lembra? Ele deve ter visto as câmeras Mas é culpa minha Não é culpa sua Tá bom? Deu tudo certo Eu, eu Vai dar certo A gente vai conseguir Se resolver Tá? Ai, tá bom Tá bom Me perdoa Tá, a gente precisa Na verdade eu tive uma ideia Me espera lá na sua casa Na minha casa? Aham Acho que eu vou ter que me mudar Depois dessa Na verdade fica lá na sala Eu vou pegar aqui o negócio Ok Acredito nisso Como que isso vai acontecer? Aqui Eu tô procurando uma cura Eu peguei umas roupas pra você Eu acho que vai ficar legal Eu pensei numa roupa legal Pronto Pera Essa roupa Calma Não é pra gente ficar combinando Ah, você não fez isso Deixa eu ver Aqui Pronto A roupa é igualzinha a sua Eu vou me esconder aqui Você fez uma roupa muito parecida A roupa é muito parecida É que eu achei que ia ficar bonitinho Porque Ai, meu Deus A gente pode ficar combinando Ai, tá bom É, sei lá Foi mal Ah, essas aqui você pegou outras roupas Eu acho que tem outras normais Não, relaxe Relaxe É até mais confortável mesmo E me desculpa Relaxe Eu perdoe você Mas não é culpa sua Mas é minha Se eu não tivesse entrado na sua vida Nada disso teria acontecido Você tinha errado Mas é eu que tava fazendo o experimento Eu que comecei errando com você Tá bom, tá bom Mas tá tudo bem mesmo? Você tem os meus produtos que eu, né? Sim Pelo visto sim Agora eu consigo usar Ah, então usa esse poder Quero ver Uou Nossa Eu tinha usado ele uma vez Era esse Aqui Isso mesmo E esse aqui Qual Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu quero ver Eu quero ver Nossa Você mandou muito bem E esse? Ah Esse eu achei também E esse? E esse aqui também? É Eu já disse que tenho Calma, relaxe Desculpa Eu me empolguei Você empolgou bastante Eu tô percebendo Ai, é muito da hora Ter poder Só que eu não gosto De ter essa aparência Assim com orelhas Sei lá Eu tinha medo De você não gostar de mim também Mas eu gosto de você De todo jeito E eu também E agora eu vou ter que Aprender a viver desse jeito E agora? Como que a gente vai Viver assim? Eu não sei Sabe o que eu tô pensando? A gente devia fazer Uma casa na floresta Que? É Morar junto Tem uma casa na floresta Ah, se você diz Então eu concordo É porque Aqui ele encontrou a gente Então não é mais uma boa ideia Ele vai encontrar a gente de novo Se a gente ficar aqui Então Voa Ah, mas Você também voa Eu sei, mas Eu tô com preguiça Meu Deus Tá Eu acho que o processo de gestão é boa Pode ser Vambora, vambora Eu vou seguir por aqui A gente vai com o seu disquete Jogas ou madeira? Ai, não sei A gente tem que pensar ainda Ai, eu decidi isso Eu vou seguir com o seu disquete Eu vou seguir com o seu disquete